Olá, famílias do Amplação! Prontos para mais uma aventura musical? Chamem as crianças e vamos criar os nossos cestos dos tesouros musicais e com elementos naturais, com elementos da natureza. Eu achei aqui na minha casa galhos, folhinhas secas, pedrinhas. Coisas que possam produzir sons e que são elementos naturais. Então, vocês depois podem pegar, passar a mão, bater a madeira com a madeira, a madeira na pedra, pedrinha com pedrinha, experimentar esses sons. Por quê? Porque foi assim que o homem inventou a música, prestando atenção no som do vento, no som da chuva, no som dos passarinhos. E também acompanhar canções. Aí vocês podem cantar uma música. Onde está o mundo que você sonhou para mim? O mundo de paisagens, de águas transparentes, de animais contentes, vivendo em harmonia. Então vamos lá aprender essa canção que se chama Mundo de Herança. A importância é da gente cuidar, da gente preservar a natureza. Onde está o mundo que você sonhou para mim? O mundo de paisagens, de águas transparentes, de animais contentes, vivendo em harmonia. Com flores, ar puro e um lindo amanhecer. Por que você deixou o mundo desaparecer? Fumaça, barulho, destruição sem fim. Faça aquele mundo para você e para mim. Faça aquele mundo para você e para mim. Então podemos cantar de novo usando os elementos da natureza, se vocês quiserem. Batendo as pedrinhas, batendo os galhos, O som da água Onde está o mundo que você sonhou para mim? O mundo de paisagens, de águas transparentes, de animais contentes, vivendo em harmonia. Com flores, ar puro e um lindo amanhecer. Por que você deixou o mundo desaparecer? Fumaça, barulho, destruição sem fim. Faça aquele mundo para você e para mim. Faça aquele mundo para você e para mim. Tchau, crianças! Até as próximas aventuras!